Vestir os olhos de Deus, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao avanço. Nosso Deus e Nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, todas estas almas, meu Senhor, e muitas outras que estão no poder, meu Deus, tomaram a decisão mais certas da minha vez, com o coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza, Pai, e é que todos estão com o coração contrito e quebrantado, Jesus, o Senhor pagou o preço ali na cruz, por todos estes, então, meu Senhor, vem com o Teu poder agora, vem Espírito Santo de Deus, abraçando este homem e esta mulher, meu Deus, esta pessoa que não estava tendo mais nenhuma perspectiva de vida, meu Deus, estava chorando a noite toda, foi desemplado, o coração apertado, dizendo, porquê que o Senhor não me leva logo? E o Senhor te trouxe e te colocou aqui, a barba cheia de paz, ó Deus, sara estas feridas pelo Senhor, sara sim, meu Pai, o Senhor me leva o coração novo, faz o mesmo com estas vidas, Senhor, vem espalhando agora estas feridas, deste meu irmão, desta minha irmã, Cristo, Espírito Santo de Deus, me contando em cada coração agora, me tirando, Senhor, toda paz de amargura, toda tristeza, todo sentimento de desprezo, de solidão, em nome de Jesus, Pai, te peço, ó Pera, Senhor, para a Tua glória, ó nosso Deus, Tu és bem doci, meu Senhor, meu Deus, que pessoas aí, que é vítima de obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, então, meu Pai, agora vem com o Teu poder, vem quebrando as cadeias agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, aonde tiver um Espírito junto agora, vocês estão me ouvindo, acabou o seu domínio sobre estas vidas, é no nome de Jesus, Amém, amém, amém.